Veja como é fácil e rápido montar a sua cadeira. Antes de mais nada, retire e separe as peças que vieram na caixa do seu produto. Comece posicionando a ferragem no assento, atentando-se para a posição correta. Parafuse com os quatro parafusos menores. Agora, pegue o braço esquerdo, representado pela letra L, e parafuse na lateral esquerda do assento e do encosto, utilizando os parafusos maiores. Coloque então as peças de acabamento. Faça o mesmo com o outro braço. Encaixe as rodinhas na base, exercendo um pouco de pressão em cada uma delas. Vire o pé e encaixe o pistão. Encaixe a base da cadeira no assento. Pronto! Sua cadeira está pronta para ser usada.